A importância de manter os bebedouros mais limpos, eu te digo que isso aqui é o mínimo, é o mínimo eu acho, o mínimo de quem tem um pingo de consciência, a gente vive do boi, o mínimo que a gente tem que fazer é dar uma vida digna para esse animal enquanto ele ainda está aqui. Mas tudo bem, se você não pensa dessa maneira, o cúmulo do desleixo de oferecer água de qualquer jeito, aí eu vou mexer no seu bolso, água de qualidade impacta entre 15 a 20% no desempenho dos animais, ou seja, oferecer água de qualidade 15 a 20% a mais de desempenho, a mais de resultado financeiro por um simples ajuste na qualidade da água. E agora eu te pergunto, e aí, tem importância ou não? É besteira. E agora eu te pergunto, e aí eu te pergunto, e aí eu te pergunto, E aí E aí E aí